Vamo que vamo nesse pique, participação especial agora do meu parceiro MC Dom Ró Fala você meu mano, esse é o pique Ei rapaziada, aqui quem tá falando sou eu mesmo, MC Dom Ró Tô fechadão com meu mano DJ Cabelão do Turano Botando aquele ritmo de comunidade que só ele sabe, não tem jeito Podcast 007 é nesse pique aqui meu relíquio, amassa puta Só lançamento hein, pega a visão hein, não vai ficar apaixonada aí de bobeira não hein Se eu fosse falar o que eu sei de você, ninguém vai botar fé Eu cresci, estudei, me criei, vi você sofrer, amassar A gente só ter tentou se lavar, mas o meu tempo não deixou rolar Deixa eu saudade, aquela idade Mas se lembra que eu fui primeiro na cama Hoje essa hora vai cada encontro por você A menina me missou mulher, mas não sabe o que ela quer Beijer em cabelo Vicente Ô, rei, que a cabuta! Paca, pica, luz, 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 Pireira, safada, parnavada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, parnavada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Pireira, safada, na volada, taca a bússia, tá tendala Putaria rola Pireira, safada, taca a bússia, tá tendala 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 Espra eu não tô me esquentando E se tudo a porra toda noite Tem que ser de 15 horas Pra só solto eu pago o rio No cozinho eu paga a cor Pra só solto eu pago o rio No cozinho eu paga a cor Boto na rua, pra boto no fundo Tiro do rio e não atona por si Boto na rua, pra boto no fundo Tiro do rio e não atona por si Boto no setor, seu tomo, seu tomo, se ta na renta Boto no setor na renta Fute no dotador, não para enfiar na sua chefe Boto no setor, seu tomo, se ta na renta Boto no setor na renta O pau de atador não vai enfiar no seu cheiro O Rafaete tá tocando, o Rafaete tá tocando A Raquelão que tá tocando, a Raquelão que tá tocando Ela entra no clima, ela entra no clima Para no meio da divina, para no meio do salfeiro Joca, 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 pra McKenna E o cozinho pro salgueiro Para no meio da divina, para no meio do salgueiro Joca, joca, choca, choca pro turano E o cozinho pro salgueiro Eita Não jogando, não jogando, não jogando Mas tão mesmo? O Rafaete tá doendo, o Rafaete tá doendo A Raquelão que tá doendo, a Raquelão que tá doendo Ela entra no clima, ela entra no clima Para no meio da divina, para no meio do salseiro Joga, 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 joga Pro Durano e o Cusinho pro Salgueiro Para no meio da divina, para no meio do salseiro Joga, 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 joga Pro Durano e o Cusinho pro Salgueiro Já me deu mais pica, galera Valeu rapaziada, vamo que vamo O bagulho tá gostosinho naquele pique podcast 007 Vamo que vamo Vamo nessa, essa aqui parceiro Essa aqui tá muito brava, é sem neurose Eu tive até que parar aqui pra anunciar ela sem neurose Que essa tá muito brava, é sem neurose Aí, essa aqui vai virar ainda hein Papo real Que comece a noite, escurecer o céu Faz o olhar de maldade, chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma E o Didi Renan da Penha tamo junto E do a parada A parada, a parada A parada, a parada Para de fazer pirraça ou mulher fica de boa Hoje eu vou colocar um negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso mulher Bota pica na pica na boca, mamá Mamá gostoso mulher Bota pica na pica na boca Bota pica na pica na boca Bota pica na suppressed Fui aí, segue aí e seguida, siga aí, P saudinha,unes, seguir pô. Fica a Gluê, trombone. Em wanton pingarim, com PO Em Xate Xate simboba Moleque não chufa, fete o marido pra outra Já te se boba, já te se boba Moleque não chufa, fete o marido pra outra DJ Bibi tá tocando e ela entra no clima Para no meio da divisa, para no meio da divisa Jota, jota lá pra raia, joga o cula pra chacrinha Para no meio da divisa, fica de 4 de novo Joga a chota pro bicão, joga o cusinho pro roto Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga a chota pro adilho, joga o co lá pra matinha Joga a chota, joga o co em cima do meu peru Joga a chota, joga o co em cima do meu peru Que você vai ver que o trabalho tá lindo Que você vai ver que o trabalho tá lindo Ai caralho, como as coisas mudam Vindo pro Torano, entrou, 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 entrou Entrou santa, saiu puta Ai caralho, como as coisas muda Vem o pôdorando, entrou santa, saiu puta O bibi que tá tocando e a putaria continua Vem aqui pra raia, entrou santa, saiu puta Ai caralho, como as coisas muda Vem o pôdorando, entrou santa, saiu puta A fada tá chorando, o lugar que é ranha Quanto marco xinga ela, melhor ela é na cama A mina doutora não só termina sem vergonha Quanto marco xinga ela, melhor ela é na cama Então senta, 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 senta Só safada, então fode, 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 fode sua cachorra Vai dar pra mim também, vai dar pra copa toda Vai dar pra mim também, vai dar pra copa toda Valeu DJ GB do Borel, MC GB do Borel Ae mais alto, tamo junto Ae mandar que tamo junto, é a tropa do pequeno E o rapaziada da Rádio Conexão do Borel, tamo junto E ae Digão, e ae Belba E ae Milton e Juninho, tamo junto E ae Frajolinha O piranha só metida, eu sei que você gosta O piranha só metida, eu sei que você gosta Quando tu vê a tropa do galo, despaço e sarra na piranha Quando tu vê o cabelão, despaço e sarra na piranha Quando tu vê o Rafaite E ae WL, tamo junto Rafa, Rafa, Rafaite Rafa, 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 Rafaite Despaço e sarra na piranha Despaço e sarra na piranha Aqui no palito turano, é o paraíso de xoxona Aqui no palito turano, é o paraíso de xoxona Brota, brota no turano, brota, brota no turco Brota, brota no turano, brota, brota no turco É o paraíso de xoxi, 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 xoxi Despaço e sarra na piranha 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 É o paraíso de xoxô É o paraíso de xoxô É o paraíso de xoxô Despaço e sarra na piranha Despaço e sarra na piranha DJ DJ Kakela, alguém faz e me pega a terra Com tudo, né? Minha tchaca Aqui na teta do turano, pulando uma conha DJ, DJ, rapaíte, me faz, me me pega a taca Com tudo na minha dieta, aqui na frente A doutora no pulmão do maconha Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você, vai em você, vai em você Minha rola 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 vai em você, vai em você Alô rapaziada, aqui quem tá falando é o Mr. Oliveira Tô vindo avisar que eu tô fechadão com o DJ Cabelão Podcast 007, só as dançantes naquele pico que vocês já sabem né Pode brotar que é o... Novinha tá com medo porque ela nunca viu Não ficasse meu amor, tudo bem só a primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de mano É mais fácil que dançar, não precisa de mano Essa peça tu pegar, você encaixa ela no meu pai Essa tu pegar, você encaixa ela no meu pai Anda, tropa do galo humano, tá? Você fica xarotou Anda, tropa do galo humano, tá? Você fica xarotou Só me encaixada, mulher Só me encaixada, mulher VOCÊNDA UU MANTÁ A M JENKALA A M tylko A Range id 27 Dênis Rapaz de mandar, eu sempre ia estar em casa Em casa, em caixa o anel e tem casa Eu falo em sabe por que Porque aqui no Surano eu achei mais de um Sem duas, sem três E tem vaga pra 0-4 Mas essa é a tropa doutora, não sou bandido ou metedor Em novembro tá aqui e quer dar para o vapor Porque esses cara é foda, é cada um contra a mulher Essa é a tropa doutora na CIG Olha o que o baixinho fez Tem a 0-1, a 0-2 e a 0-3 Tem a 0-1, a 0-2 e a 0-3 O Palmeiras e o Flamengo não se esquecem de você Tem a 0-1, a 0-2 e a 0-3 Tem a 0-1, a 0-2 e a 0 Meu Mano Galete, a paquete tá fodendo pra caralho E ae mulher, tem vaga pra 0-4 então A visão é essa, a visão é essa Que o índio tá carito e o vovo na tua colega A visão é essa, a visão é essa O maior tá carito e o 2k na tua colega A visão é essa, a visão é essa O cheque tá carito e o 2k na tua colega E pra não dar caô Olha aí o teu galo fez E pra não dar caô Olha o que o baixinho fez E para o pé E pra o pé E ae mulher tá encerrada E Reino da barra E essa menina tu zua Pula, 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 pula A janela e vê pro P, 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 pè, pé Que eu tô com o palio doutorado, vou pular, pula A janela e vê pro palio doutorado Porque ela pula a janela Carinha a bola, ela dá pra mim, tá pra nós Tá pro bonde aqui, dá pra firma A Segundafachinho, pra Natal, Bacin Que deixou dar choca de tela Dá pra mim, tá pra nós Dá pro bonde aqui, dá pra firma Palmeiras no Flamengo, que deixou Tá choca de dar Adidas e o Manel, que deixou tá só tardida Dois caí no PT, que deixou tá só tardida As raças e graças, ó Vem de cabeça pra baixo, o dobo arrebenta teu cu Vem de cabeça pra baixo, o dobo arrebenta teu cu A novinha doutora não senta, senta no peru Hoje a tropa do galo que vai destacar o peru Era a linha do praquinha que vai destacar o peru O índio do voo que vai destacar o peru Era a linha do voo que vai destacar o peru Se eu vim de cabeça pra baixo, o dobo arrebenta teu cu Que vai destacar o peru, o dobo arrebenta teu cu Que vai destacar o peru, para com elas assim ó Mas quando tu ficar de quatro rebolando na minha frente Tu não imagina a cena que passa na minha frente Novinha doutora não é chata pequenininha Ouvir de um pedaço, o dobo arrebenta teu cu Tadinho, ele fica aquilo aqui Utara com essas coisas né Tirada pelo amor, a zílhaveina Valeu rapazena do EFF tamo junto Preciso que tonto com suas ramadas Putaria que nos fete rola até de manhã Putaria que nos fete rola até de manhã Putaria que... Na moral, tô boladão, ô novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Yelaistas yang lupa, kita bila kami kama-com spoon Putar, bota, 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 bota nunggu Putariah, bota, 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 bota Putariah, bota, 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 bota O que eu vou te rasgar, hoje eu to galo down A moral, tô boladão, o novinha vou falar pra tu Bota a mão no meu peru Bota a mão no meu peru Ela já tá por aqui Vamo que vamo rapaziada, podcast tá gostosinho naquele pique Vamo que vamo, agora participação especial do meu maninho Wendacerola Fala tu meu mano Olá rapaziada, aqui quem tá falando eu sou o mesmo Wendacerola Bagulho tá de verdade, podcast 007, valeu do meu mano DJ Cabelão do Turan Bagulho tá de verdade mesmo, tá aquele e que, muito foda E outra, pode curtir, pode visualizar, pode comentar parceiro Podcast 007 do DJ Cabelão do Turan, meu fiel Fala DJ Cabelão do Turan, pode soltar mano Só tamborzão relíquia, do jeito que tu sabe, do jeito que eu gosto Bota a mão no meu peru Balançar, 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 balançar Olha rapaziada das dancinhas Balançar, balançar, balançar Olha rapaziada do Youtube que sempre fortalece Balançar, balançar F.P. do Trembala Balançar, balançar Maninho e do Acerola Balançar W.L. Martins Balançar E aí Diego Mix Balançar, balançar E aí Johnny Carvalho tamo junto Balançar, balançar, balançar Vamos que vamos, bagulho é louco Balançar, 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 balançar Balançar, balançar E aí Diego Mix Balançar, balançar, balançar Balançar As novinhas descem até o chão Balançar Balançar Outro mundo aqui vai dançar Vai dançar Vai dançar Outro mundo aqui vai dançar 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 Outro mundo aqui vai dançar vai dançar Vai dançar Outro mundo E aíwol Umwelt Onze Onze Tá ritmado, do jeito que ela gosta Vai começar daquele jeito, tamborzinho dos que Tamborzinho, hein pai, até cê não vai escutar Não tem, não tem, não tem Menovinha que a hora é essa, menovinha que a hora é essa Pois segura se não escorrega, costa na pica baixando xereca Gostoso abaixando xereca, no cima abaixando xereca Menino abaixa a testa, segura, segura se não escorrega Gostoso abaixando xereca, no cima abaixando xereca Pois segura se não escorrega, você tá em cima de mim que eu tava Taga a piroca em cima de você Taga você, tá em cima de mim que eu tago a piroga em cima de você Tcha vai, tcha vai, tcha vai, tcha vai O Pirayam, o Pirayam, o Pirayam, o Pirayam, o Pirayam Tama 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 Ela tenta arrebentar a cabeça, ela tenta arrebentar a cabeça, a cabeça da piranha Bota a mão na piranha Bota a mão, mulher Bota a mão, bota a mão Agora toca, ó Agora toca, ó É brudinha, brudinha, brudinha Pfinca, né pra casa Desta jorra, capirbo, está dela Candela é o sacro dela, candela é o sacro dela É virulhas cachorras, é virulhas cachorras Bate a demora, depois a puxa sai depois de mim Vai caralho Joga pro baixo, joga pra cima, ela joga no piso Joga em cima, mano me brinca, tá cheio de tensão Eu zifate pro rapico, ela joga pro baixo Joga pra cima, ela joga pro baixo, joga em cima Mano me brinca, tá cheio de tensão Eu zifate pro rapico, joga pro baixo Joga pra cima, ela joga pro baixo Joga em cima, joga pro baixo, joga pra cima Ela joga pro baixo, joga em cima Mas seria que ela joga sozinha, o navio é que eu vou te falar É no palito, eu tô lá no cruzado e o que vai se porra Porque é fiela foder, dá maconha na mão dela Porque é fiela sentar, dá o whisky na mão dela Porque é fiela mamar, dá palhinha na mão dela Pode ver que hoje vai se foder, hoje bota tudo dela Esse navio é um safado que vem, os poços e pote na sua vida O zito vai rebolar O zito vai rebolar O bode, o bode, o bode dá CH O ciclo vai regolar, o ciclo vai regolar Não pode, não pode, não pode, não pode dar senha pa Não pode dar senha pa Vai na bunda, vai te passucar Passa da buce, 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 ta na pica Ou que vamos Gostosinho naquele pique Ô, Novinha Vou Narapatônio Ô, Novinha Vou Que saudade Que saudade de tu sentando na cabeça do meu pirô Anavinha, vou marabatona Anavinha, vou marabatona Que saudade de tu sentando na cabeça do meu pirô Cheguei no Twitch Escutando, escutando, escutando esse... Quebra tudo Vale do cabelã Podcast 007 Brota e convoca, compartilha Então que vamos Paca pita paca, 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 Paca pita 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 p Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega E nossa buceta Swagga Vem patrão vem mete, foda Veio frente e mete, foda Vem gerente e mete, foda Vem da pジャ Butz O radii precisa e mete, foda Vem, 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 vem Vem patrão vem, foda Vem frente e mete, foda Vem gerente e mete foda Vem da pジャ Noche importante O radiidate e mete foda O tirão da minha p jed confirma O tirão da minha pwood O tirão da minha pinta O tirão da minha p achter- Around O tirão da minha pיו Oた o tirão da minha p Instead O tirão da pia O tirão da psalm da puls O tirão da pundra Tukavu, 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 Tukav Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Senta com as tuas amiga, rebola com as tuas amiga Desce com as tuas amiga, sobe com as tuas amigas Senta com as tuas amiga, rebola com as tuas amiga Amiga, sobe com as tuas amiga Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Senta com as amigas, é bom até com as amigas Senta com as amigas A novinha tá com medo, porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa tu pegar a buceta, encaixa ela no meu pau Essa tu pegar a buceta, encaixa ela no meu pau Liza de manual É essa tu pegar a buceta, encaixa ela no meu pau Ela mede de santinha, levanta em boa com tudo Óbvio pra sua visão, ela trabalha com a cura Ela mede de santinha, levanta em boa com tudo Óbvio pra sua visão, ela trabalha com a cura Puta, puta, trabalha com a puta Puta, 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 trabalha com a cura Vem amor, vem amor, faz amor e por amor Vem amor, vem amor, vem amor, faz amor O sol do meu ouvido, que é a geração racial Puta, 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 trabalha com a cura Aquecimento, aquecimento, quer ver a da gosta Aquecimento, quer ver a da pira Vem amor, vem amor, vem amor, faz amor Tambora aicação da imbota, adoram e botar no meu Incaçoe-edi-cassone-edi-cassone-edi-cassone-edi-cassone-edi-edi-cassone. Esse é o baile, 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 ba Olha só pra mostrar 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 Corre, corre, corre Vai e curra nessa, curra nessa Tamo junto meu parceiro VG, tamo junto pro imú E o réus do 17 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Rapaz era da matinha Rapaz era da chacrinha Escolinha Rapaz era da macua Rapaz era da macua Rapaz era da macua Rapaz era da macua Rapaz era da macuac Rapaz era da macuac Nada mudou no Turano Ei Flamengo, ei Adidas É a tropa do Galo Valeu 90, valeu Manel É a tropa do Turano Tudo dois, eles vêm tentar Mais, 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 mais Novinha Gama Os alemão tem medo Na tropa Na tropa do Galo É só moleque bom de dedo Mais, mais Novinha Gama Os alemão tem medo Na tropa Na tropa do Turano É só moleque bom de dedo Olha como é que o bloco tá Um Adidas no pé No peito, um crocodilo Pistola na cintura com o pedão de 30 tiros A moral tá em dia A família tá bem Isso vale bem mais que um quilo De nota de sangue Perfume exalando, relógio e cordãozão Mas se precisar da guerra Esteja rola no chão É a tropa do Turano Que vem representando É melhor nem duvida Porque a bala tá voando É só moleque doido Fique em faixa de grão Enquanto um recarrega O outro joga granada Não é por nada não Aqui o bonde marolo Tem que respeitar Porque a nossa tropa é foda Vai, 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 vai Sobem a cama Os juizarem vão ter medo Troca, troca do Turano É só moleque bom de dedo Vai, vai, vai Sobem a cama Os juizarem vão ter medo Na tropa, tropa do Galo É só moleque bom de dedo Vamos, saiam todos da minha frente Saiam da frente Saiam da frente Aí PT da chumbada Aí L10 Aí Novato, tamo junto Vai, vai, vai Sobem a cama Aí Damião do Pistão do Castro, tamo junto Na tropa, tropa do Galo É só moleque bom de dedo Vai, vai Sobem a cama Os juizarem vão ter medo Todos da minha frente Alguns amigos aí pra reforçar aqui Pra ajudar nós Tá aqui o senhor, as bala pra nós Tá aqui o senhor, as bala pra nós Tá aqui o meu morro de novo, senhor Tá aqui o meu morro de novo, senhor Tá aqui o meu morro de novo Tá aqui o meu morro de novo Muita rajada, muita rajada Fusca o seu lado, o seu Aqui no morro é tudo nosso É nosso bonde Bota logo o rajadão pros alemão Vê quem manda nessa porra É a tropa do Turano, porra Manda eles vir tentando Mas nós tá aqui de G3 e AK na mão Pode avisar pros cuzão que nós não gosta de alemão Essa é a tropa do Galo que mete bala sem pena É o Flamengo, é o Adidas, o Manel e o 90 Mas nós tá aqui de G3 e AK na mão Pode avisar pros cuzão que nós não gosta de alemão Essa é a tropa do Galo que mete bala sem pena É o Flamengo, é o Adidas, o Manel e o 90 Tá aqui de G3 e AK na mão É o Bando Lira, esse é o Mano Galo Muita rajada, muita rajada Fusca o seu lado, o São Galo Muita rajada, muita rajada Fusca o seu lado, o São Galo A tropa do Galo que mandou eu avisar A perda temporada pra casa os adeirá A tropa aqui do Turano que mandou eu avisar A perda temporada pra casa os adeirá O complexo doutorado O ritmo não muda O Galo tá forte A Deus que nos ajuda, é que nós vem de manteba Hoje eu já peguei a fita Pra que nós ganha Tem G3, tem ponto Por isso eu vou matar Por isso eu vou matar Sim, eu mando beber E ela até o fim E ela até beber Esse pequenininho Doutorado é toskita E o papai já não tá sozinho Eu moro, eu moro Eu moro, eu moro É o bicho, bode do Turano Tropa do Galo é nós Liberdade meu mano, pivete Valeu Mané, valeu Juventus Valeu Adidas É o bicho, valeu Revenas Tenta tomar o que é nosso Vamos, é tropa do Galo, porra Pega a visão Ae tropa Tenta tomar o que é nosso Vai se atrasar Vai se complicar Fica fudido O Galo falou Que a ordem é pra não recuar Que vai rolar troca de tiro E tenta tomar o que é nosso Vai se atrasar Saideira, saideira, rapaziada Fica fudido O Galo falou Que a ordem é pra não recuar Que vai rolar troca de tiro Eles tão pesado Nós estamos também Eles trepem-te de trinta Adidas tem um de cem A nossa correria desperta a inveja neles Eles tão de luneta rebelde de Miraleise Aqui não é Indonésia Nem é fegalistão Mas o menor são loucos São pura disposição Na pista mais errado No morro somos soldados É tropa do Turano É o crime organizado Se tentar tomar o que é nosso Vai se atrasar Vai se complicar Fica fudido O Galo falou Que a ordem é pra não recuar Que vai rolar troca de tiro Tropa do 5-7 do Turano Tá aí daquele jeito A fita foi tarde O plano foi elaborado O meu afeto Eu era milionário Tudo correu certo Poxa, tivemos inteligência Pegamos dinheiro Sem usar a violência Hoje eu tô de rolê Dentro da comunidade Bebemos, bebemos de nada E não perdemos a humildade Se a novinha cola É porque gosta de aventura O nosso bonde Ela tem tudo o que procura Nosso estilo é cabuloso Nosso elenco é fabuloso Se a vida é louca Nós também somos louco De longe tá vigiado De perto tá palmeado E o Galo falou Que tá tudo monitorado Profissão perigou Mas bem suscetida Mas corre o risco Pra poder ser bem divina Quem tá fora tem pra Quem tá dentro não é pra ir Com a diretoria Eu vou lá com até o fim Gente aí na Belão Pra mim tem umas pica Galera Fitz Fúria Mais Púpúpúpú Purtu ancinha Pú Relíquia da putaria Entendeu? Valeu rapaziada, tamo junto Essa foi saideira Eu vou que vou naquele pique Valeu rapaziada Não deixe rapaziada De como, rapaziada quiser mais Tá ligado? Vou postar no Youtube Vou postar no Soul de Clube também Rapaziada também vai tá me ajudando aí meus amigos Vai tá me ajudando a compartilhar esse podcast Eu peço tua ajuda também Vamos compartilhar com os amigos, com os colegas Com o geral parceiro Vamos fazer esse bagulho aí fluir Tamo junto, esse é o pique Só coro pra gostosa Se vá No começo do ano que vem já vou lançar O primeiro podcast do ano Mas Deixar esse aqui rolando pra pista Naquele pique, valeu rapaziada Não deixa de me adicionar no Face DJ Cabelão do Turano E DJ Cabelão do Turano 2 Tem dois faces rapaziada aqui Um tá lotado e o outro não Rapaziada que consegui mandar solicitação Mandando nenhum que eu não consegui Mandando nenhum outro, valeu? Vamos que vamos Rapaziada que quiser me seguir no Twitter Arroba DJ Cabelão TRN22 E Rapaziada que quiser me seguir no Soul de Clube Só seguir lá DJ Cabelão TRN22 Tudo junto, valeu? Vamos que vamos Eu vou nessa rapaziada Fui Fé em Deus E tamo junto Até a próxima Até a próxima